Não queria jamais que isso fosse para a imprensa, não queria... Ah, não. Não queria. Não queria nunca... Queria só destruir o cara e ficava por isso mesmo, tá bom. Puxar o tapete dele, ele ser demitido, humilhado, família dele não importa, e aí não levar o caso da imprensa. Mas ele começou na imprensa, calabresa. Não tem a carta que você falou que autorizou a doutora Mayra Cota a falar em seu nome? Foi a doutora Mayra Cota que falou com a imprensa. Não foi um espectro, um ectoplasma que estava dando entrevista para a Mônica Bergamo em outubro de 2020. Foi a sua advogada. A que você autorizou a falar em seu nome e que você mente na justiça, mas as suas mentiras eu vou falar já já. Não quero que as pessoas joguem no Google e eu seja marcada com o nome de uma pessoa que não faz parte da minha vida. Agora faz.